Música Chegando nesta manhã de sábado um pouco diferente, hoje está estranhando né? Estamos chegando justamente às 11h30, não mudou o horário do TV Total. Em função de problemas técnicos e alguns raios na madrugada e agora pela manhã também. Então tivemos um probleminha no nosso transmissor aqui, mas tudo voltando ao normal. E o que acontece? A gente já começa na cozinha né? Vamos ganhar tempo. Eu já falei pra Delma, já passou o horário da comida. Mas a gente vai começar agora o TV Total de hoje. Daqui a pouquinho eu já te conto a pauta, convidados, música. E hoje a nossa queridíssima chefe Delma, mais uma vez, veio participar conosco e veio fazer um prato, pelo menos, diferente. Eu nunca comi, você já comeu canelone de couve? Eu não. Então tudo bom Delma, bom dia. Tudo bem, bom dia Marga. Seja bem-vinda, também quero uma pessoa calma, uma equipe toda calma aqui. A gente estava esperando entrar no ar, né? Tudo tudo bom, olha. Enquanto isso, esse mise en place ficou bem lindo a nossa mesa. Colorido. É. E você vai contar pra gente então da sugestão de hoje no cardápio, né? Isso. A sugestão é fazer um pouquinho diferente do tradicional. O canelone normalmente é feito uma massa, presunto, queijo, essas coisas. Hoje a gente vai trazer, em vez da massa, a couve. E o recheio, a gente vai fazer um recheio de frango. Mas a sugestão desse recheio você pode usar tanto pra empadão, pra lasanha, pra qualquer coisa. É um recheio básico. Básico, isso. É a única coisa que eu vou mostrar um pouquinho, um jeitinho diferente de fazer o frango. Tá. Tá? Pra trazer mais sabor, porque o peito de frango, por ele ter bem pouca gordura, ele não traz muito, não é muito rico em sabor, né? Aham. Mas a gente vai acompanhar com um molho bechamel tradicional e uns tomates confitados também. Tá. Tomate confitado. Ela vai falar o que a gente vê tanto nas receitas, né? O que é o tomate confito. Vamos começar por ele, tomate confit. Isso mesmo. Vamos começar por ele porque ele demora um pouquinho pra ficar pronto, tá? Tá. Então, a questão assim, ele vai ser cozido no azeite de oliva, tá? Por isso que é importante a temperatura do forno ser bem baixinha, porque ele não pode fritar o tomate, tá? Então, ele vai cozinhar numa temperatura bem baixinha. Mas aqui, pra gente não usar puro óleo, né? Porque também aumenta aí a quantidade de gordura no prato. Então, eu sempre gosto de colocar um pouco de água junto, tá? Tá. E aí, é o azeite de oliva, tá? É interessante aqui, a forma é um pouquinho grande, mas não tem problema, tá? A gente vai colocar... Deixa eu trazer pra cá, ó. Tá. Pra poder enxergar melhor. Depois a gente vai virar, porque ela colocou alguns temperos. Isso. Eu já vou falar. Aqui tem o tomate cereja, tá? E aí, aqui eu tenho sálvia e manjericão. Pode ser alecrim, pode ser... Aqui também ficaria legal colocar uns dentinhos de alho também. Tá. Mas é pra agregar ainda mais sabor, tá? Então, aqui... E o tomate tem que ser o cereja. Tem... Pode ser. Isso. Tem que ser o cereja. Tá. Mas esse mesmo processo dá pra fazer com batata também, fica gostoso. Aquelas batatinhas pequenininhas, sabe? Também fica legal. Eu só vou apurar aqui um pouquinho, ó. Então, ele tem que ficar nadando assim, sabe? Aí você dá uma leve viradinha pra chegar na câmera do bovinho aqui na frente. Aqui, ó. Já dá pra ver, né? Isso. Ele tem que estar com bastantinho óleo, tá? Ele tá dançando dentro do óleo de oliva. Isso. Mas aqui também, como eu falei, a gente colocou um pouquinho de água pra não ser puro óleo, tá? E aí eu vou colocar ele no forno, numa temperatura... Eu tô colocando aqui a 80 graus, tá? Então, é bem baixinho mesmo. Tá. Bem baixinho e com os temperos juntos, tá, gente? Isso. Então, vai tomar... Esse é o tal do tomate confitado. Esse tomate confit, a gente pode guardar pra usar em outro momento? Pode, isso. Por isso que eu coloquei ali uma bandejinha toda de tomate cereja, tá? A gente não vai usar tudo, mas aí você pode deixar guardadinho com óleo mesmo na geladeira. Coberto com óleo, deixa na geladeira que aí você pode ir colocando. Uma outra receita. Pra colocar na salada, no arroz, tudo, tá? Tá, perfeito. E aí aqui a gente vai colocar o frango pra cozinhar, tá? Tá. Aqui eu já tenho água quente só pra adiantar, né? Por causa do... Do tempo. Do tempo, aham. Mas, em vez de colocar só o peito de frango, a gente vai já agregar bastante. Um grande sabor nele agora, tá? Tá. Então eu tenho louro e tomilho aqui. Ela vai mostrar como é o cozimento, porque ela já tem um pronto aqui, ó. Isso, eu já deixei um pronto, aham. São duas etapas, então. E aí, aqui, ó. O peito de frango, tá? Ali você tem só água. Eu tenho só água, aham. Aqui, a água só tá quente e só pra adiantar, tá? Tá. Eu tô usando o peito de frango sem osso, também pra facilitar aqui por causa do programa, tá? Mas pode ser peito de frango com osso e daí tirar, não tem problema, tá? E aí, aqui eu tenho também, ó. Olha os temperos. É, salsão. Tá. Alho poró e a sálvia de novo, tá? Mas também pode ter salsinha, pode ser... É... Cebola, pode? Cebola, manjericão, cenoura. E aí, o legal é que esse caldo aqui a gente não desperdiça, né? Depois a gente usa tanto no molho, quanto dá pra congelar e quando for fazer o arroz, usar pra cozinhar o arroz. Pode usar pro risoto, pra um caldo, pra uma sopa. Sim, com certeza. Então é um caldo muito rico e saboroso que você não desperdiça, você guarda. Ah, tô esquecendo uma coisa. Congela, o que que faltou? Eu gosto de colocar já a pimenta também, tá? A pimenta? Isso, um pouquinho, não muito. Isso. Pra cozinhar junto com o peito. Junto, aham. E um pouquinho de sal. Tá. Uhum. Que aí já vai cozinhar tudo aqui. Todo o tempero que o peito do frango vai agregar. Isso mesmo. Aham. Eu só vou trocar ele aqui de chama. Vai ficar muito rico em sabores. Em sabores. Isso. Essa água você vai usar pra quê? Eu vou cozinhar a couve nela, tá? Ah, tá. Mas daqui, eu vou colocar aqui, que daí depois eu uso. Você quer precisar um pão, né? Não, não. Não deixa, depois eu... Eu só quero porque eu quero usar essa aqui pra gente começar o recheio do... Ah, tá. Do frango, tá? Tá. Gente, é canelone, ela vai preparar um canelone de couve. No lugar da massa, ela vai usar couve. Isso, isso mesmo. Já vou cozinhar a couve aqui pra vocês verem. Hoje é dia de feira, quem foi na feira e comprou couve, aquela couve, quem tem na hortinha... É uma outra opção, na verdade, né? Mercado. Pra usar couve, porque a gente, tradicionalmente, a maioria das pessoas usa ela refogadinha só, né? Claro, só. Então, aqui é mais uma outra opção, tá? Ou crua como salada, né? Também cortada fininha, né? Isso, isso mesmo. Então, aqui eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga, tá? Agora você vai preparar o recheio da canelone. Recheio, isso. Daí já vou fazer o molho. Você vai me dizendo aí o tempo agora, Marga. Tô perdida. Agora nós vamos que vamos. Agora você vai brincar que não existiu essa primeira melhor hora e a gente vai indo. É, eu coloquei um pouquinho de azeite aqui só pra não queimar a manteiga, tá? Tá. A manteiga também agrega sabor também, então é legal, tá? Claro, sempre, né? E aí aqui, uma cebola picadinha. Bem picadinha, né? Ela parece raladinha. É, é que eu passei no processador hoje, mas pode ser picadinha, não tem problema. Aham. Aham. Só pra facilitar. Sim. Vamos deixar ela suar aqui um pouquinho. Eu gosto de sempre, já comentei aqui, que sempre quando eu coloco a cebola eu já coloco um pouquinho de sal pra ela dar uma desidratada, pra ajudar a desidratar, acelerar aqui o processo, né? Aham. Isso. E lembrando dos ingredientes, né, gente? Toda a qualidade dos ingredientes, sempre nas receitas, você já sabe, né? É essa marca desse pato sensacional que é o Patão Supermercado, né? Nós temos já a logo sempre aqui. E você sabe do horário diferenciado do patão, que é bacana, das 8 às 8. Você também já sabe que você pode comprar no domingo, das 8 ao meio-dia. Você pode continuar comprando online. Você só acessa www.patão.com.br e tem as compras na sua casa, né? E sempre aquele cuidado, aquele capricho e a qualidade dos produtos do Patão que você já está acostumado, habituado a usar, tá bom? Você já sabe que o Patão Supermercado é tudo de bom pra você. Porque essa bancada toda aqui é lá do Patão, tá? A gente sempre comenta que se não tiver lá, não tem em outro lugar. É difícil daí de encontrar, né? Você já está acostumado. Aham. O que você vai fazer agora? Eu vou fazendo a couve enquanto a cebola vai fritando, tá? Então, a couve já devidamente... Isso, já higienizei ela. Você precisa, vai dar esse espaço aí pra você? Oi? Vai dar esse espaço? Vai dar, dá sim. Eu vou... Eu tenho uma água aqui, só coloquei ela aquecer de novo, tá? Ela tem que estar bem quente. E aí aqui eu tenho uma refratária de... A água está bem gelada e bastante gelo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um choque térmico nessa couve. A cor dela vai ficar incrível. A textura dela vai ficar melhor do que está agora, tá? E aí, esse mesmo processo aqui, se você quer congelar o legume, se você quiser... Ah, tem uma cenoura, não quero, vou viajar, alguma coisa, quero aproveitar, você pode congelar. Então, é o mesmo processo pra fazer pra qualquer legume, tá? Que é o branqueamento que chama? Isso mesmo. Aham. Tá, é água quente e água gelada. É um choque térmico. É um choque térmico, isso. Você dá uma pré-cozida nele. Isso pode ser pro brócolis, pra couve flor, cenoura. Brócolis, couve flor, cenoura, isso mesmo. Sim. Aham, mesma coisa, tá? Só deixa eu dar uma aquecidinha mais na água aqui. Enquanto ela vai aquecendo. Enquanto eu vou pegar uma rufretária pra colocar depois. Eu vou falar pra você da Grame Sul, então, a gente vai mostrar, tem sempre uns vídeos maravilhosos da Grame Sul. E a gente lembra, né, dessa equipe maravilhosa, chega nessa época do ano, você que já tá pensando aí, vai dar um toque, um upgrade aí na sua casa. Você vai lá pra Grame Sul, marca uma agenda, né, uma visita que é importante. Ou pede pra alguém da equipe da Grame Sul chegar até a sua casa, de repente, tirar uma medida, porque você só quer uma bancada. Você tem essa possibilidade desse atendimento também, né? Eles estiveram há poucos dias, inclusive na Casa Cor, visitando, sabendo de tendência, fazendo todo esse estudo e essa pesquisa do que realmente está na moda hoje. Porque a pedra também se inclui, como a moda de roupa e de outros materiais. A pedra, o mármore, o granito também tem tendência. Então, você fica sabendo o que é tendência, mas que tem a ver com o seu gosto, com o projeto que você está idealizando, tá? O telefone está no seu vídeo, 3223 1588, no alto da Tupi, 4674, a gente, uma visita com a equipe da Grame Sul. E a Dona Delma, da Deliciare, que está sempre com as comidinhas e a gastronomia funcional, né? Isso. Na gastronomia funcional, a gente sempre pensa em agregar valor nutricional mesmo, agregar nutriente, vitamina. Você tem esse cuidado. Isso. Então, aqui, ó, eu vou aproveitar, que a gente já colocou aqui pra cozinhar o frango, salsão e alho poró, tá? Já faz ao mesmo tempo esse processo, né? Enquanto um cozinha lá, o outro frita aqui. O legal é agregar bastante sabor no frango, né? Sim. E como eu falei, esse aqui dá pra, esse recheio, usando aqui, dá pra fazer empadão, dá pra fazer lasanha. Ou só o molho do frango mesmo também, tá? Nossa, sensacional. Muito, muito sabor. Então, a gente vai deixar fritar aqui. E tudo saudável. Isso. E aqui eu vou pegar, ó, a couve, você já vai ver que ela vai... Vai com o caulizinho, cadinho e tudo. Com o caulizinho e tudo, a gente tira depois daí, tá? Sim. Depois eu vou tirar. Olha, pode... Eu tô fazendo bastante pra gente, porque é bastante gente, mas se vai fazer pra menos gente, põe menos folhas e couve. A gente geralmente calcula uns dois, três por pessoa, tá? Ó, você que tem uma hortinha em casa e tem essa couve maravilhosa, né? Que privilégio. Dá pra usar essa couve, dá pra usar aquela outra manteiga também, sabe? Ah, tá. Dá pra usar, não tem problema. A manteiga, aquela mais branquinha, né? Isso. E tem aquela outra bem verdona também, pode ser, tá? Olha que lindo. Essa é a lá do patão, né? Isso. Olha a qualidade, super fresquinha. Olha como já fica a cor, como muda, gente. Isso. Olha, dá pra comparar aqui, ó. Não, e daí a textura, né? Sim, aham. Ela fica maleável. Isso, porque daí a gente vai poder enrolar ela, tá? É, fica igual um tecidinho, um paninho. Aham. Bem legal. É, essas são as experiências, né? Que você que nunca fez um canelone de couve ou nunca comeu, como é o meu caso. Você sabe que a couve refogada é uma coisa que eu não vejo, não me interessa muito assim, sabe? Mas assim eu gosto. Não aprecia muito. Não é que eu não gosto, eu só não... Porque é muito básico, né? Você não é muito, entendi. É, não é minha cara, sim, sabe? Porque é o que a mais a gente faz e conhece, porque é mais prático também, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que ela fica amarga. É. Entendeu? Ela fica muito amarga. De pro meu paladar, o amargo não... Não combina. Não combina. A única coisa que é assim, por exemplo, feijoada sem a couve, tem gente que fala que não é feijoada. Não combina, né? É o complemento da feijoada. Mas, ó, uma couve refogadinha. Aí você bate alguns ovos e joga em cima, já fica bem legal. Eu gosto. Hã? Tem que ter bacon. Olha o Rogério que é bacon na couve, já deixou essa couve mais calórica. Mas dá sabor, né? Sim. Ó, aqui já tá, ela tá ficando mais fritinha, ó. O bonito que já tá ficando sem refogadinha ali. Tá, eu vou deixar ela fritar um pouco mais, tá? Ali você colocou o salsão e o... Alho, poró e cebola. E cebola. Isso, e um pouquinho de sal que já tem ali, tá? Sim, aham. Quem quiser usar alho aqui, pode colocar também, tá? Enquanto isso, os nossos tomatinhos estão lá no forno. Estão assando, isso. Ele vai ficar pronto daqui a pouco. Ele vai demorar mais ou menos aí uns uma hora, quarenta minutos, mais ou menos. Aham. Ele vai ficar murchinho, mas na hora que a gente morde ele, assim, ele tipo explode na boca, assim, sabe? Fica muito gostoso. Delma, você, então, você tá mostrando aquele primeiro processo do frango, mas aqui você já... Eu já desfiei ele. Desfiou. É o mesmo que tava, que tá cozinhando lá, mesma coisa, tá? Você vai contar como que você desfiou esse frango? Vou, mas... Tem testemunha ocular. Mas depois que aquele... É outro processo que ela faz que... Isso. Mas depois que aquele cozinhar, eu vou mostrar também no final, tá? Ela vai mostrar no final. Quando você voltar, eu mostro. Aqui, essa primeira parte, você vai já fazer... Já, já vou começar a rechear. Ou enroladinho. Só preciso... O que que você precisa? Pôr o frango lá e finalizar o molho, tá? Tá. Só vou tirar esse daqui pra poder mexer melhor. Sim, pra você ficar com mais espaço. Isso, aham. Segundo o Rogério, você tem cinco minutos. Tá. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou dar uma explicada pra daí depois a gente poder adiantar, tá? Então, eu vou fritar o frango aqui. Vou acrescentar cenoura, tomate e temperinho verde. E o frango. Tá. Tá? Eu tenho páprica defumada aqui. Eu não lembro quem que falou pra mim... Ah, toda vez que você vai no programa, você usa páprica defumada. Mas é que ela dá um sabor... Mas não, entendeu? Você gosta... Não precisa colocar, se você não quiser, tá? Isso mesmo. Ela gosta de páprica defumada. Eu também gosto. Como tem gente que adora cão e tem gente que gosta de outros temperos. Aqui é legal você colocar ela antes, a páprica defumada antes. Aqui tem ainda a gordura da manteiga e tal, porque a gordura realça esse sabor da páprica, tá? Então é legal. Então aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer... Colocar o frango, a cenoura e o tomate. Eu vou colocar a cenoura e o tomate antes, pra eles dar uma refogada junto, tá? Tá. E aí depois o frango. Vou completar o que que eu vou fazer também. Vou fazer o molho bechamel, que é bem simples, que é farinha. Aqui eu tô usando farinha de arroz, tá? Que como eu sempre faço tudo sem glúten, então a farinha de arroz é uma substituta da farinha do frango. Nesse caso, pode usar pura farinha de arroz, tá? Não precisa fazer nenhuma mistura. Então farinha de arroz na manteiga, vou dar uma fritadinha e colocar o leite, tá? Nóz noscada, pimenta e sal. O molho branco tradicional. Branco, básico, tradicional. Básico. E aí vou rechear o franguinho com esses... com esse recheio aqui, tá? Ele não vai ficar o recheio cremoso, porque eu não vou pôr nem molho de tomate, nem... Ele vai ficar o recheio mais sequinho. Mais sequinho, isso. Quem quiser pode colocar requeijão ou um creme de leite, que também fica legal. Mas pro canelone fica muito úmido, então eu prefiro não colocar. Mas se você for fazer outro recheio, daí você pode acrescentar. Tá, deixa eu entender. Pode acrescentar. Esse canelone depois ele vai pro forno, é isso? Não. Ah, não? Vai só pra aquecer, assim, mas não vai cozinhar nada. Vai só pra ficar quentinho. Isso, aham. Você pode, por exemplo, fazer aqui, só colocar o molho bem quente em cima e tá pronto. Não precisa assar nada, não, tá? Já vou perguntando que as nossas amigas em casa já ficam... Como que é a sequência? Então a gente já vai adiantando essa parte. Não, ele é bem prático, tá? Não precisa mais cozinhar nada, porque aqui já tá tudo muito bem cozido. O frango, o recheio... Também dá pra congelar depois de pronto. Ah, legal. Quando você pode congelar separado, quando você pode fazer o canelone, deixar prontinho e aí... Tá. Congelar. Se você ligar no 999-40-12-13, esse número é bom, hein? É. No 999-40-12-13, você pode, você faz por encomenda, você pode encomendar esse canelone? Sim, pode. Inclusive tá no cardápio da próxima semana, que eu entrego na segunda-feira. Ela faz os cardápios, né? Tem as barritinhas e ela sempre muda toda semana o cardápio, tá bom? Isso, aqui eu coloquei pimenta, tá? Esse vai estar no cardápio da semana que vem. Da segunda-feira, isso. Então, a partir de segunda já pode pedir, não fique com vontade desse canelone. Pode chamar já no final de semana, porque às vezes tem cliente que deixa pra pedir na segunda, daí já... Esse é o telefone do WhatsApp, né? Isso, do WhatsApp. Do WhatsApp também. Então, vai lá, tá? Isso mesmo. 999-40-12-13. Ali na tua plaquinha não tem o número, né? Não, não tem. Só tem a deliciária, tá? Mas você vai lá, já deliciário, já combina com a Bel, uma conversa ou manda uma mensagem. Isso, ó, eu vou colocar o frango aqui e aí só não vou colocar agora, vou esperar daqui um pouquinho, porque a panela tá cozinhando, tá? Sim, sim. Mas eu geralmente uso o caldo que a gente cozinhou, o frango, eu coloco um pouco aqui, tá? Pra ele dar uma fervida, uma cozinhada, com tudo junto, tá? Pra juntar todos os sabores aqui, tá bom? Então, eu já vou fazer isso daqui um pouquinho. Tá, ok. Então, essa é a misturinha do recheio. Já posso chamar? Então, tá. Essa parte, então, a gente vai... Depois, na finalização, você vai mostrar enrolando, né, Delma? Mostro, mostro enrolando. Pra gente aproveitar melhor o tempo. Sim. Infurçando que a gente ficou com menos tempo hoje no programa. Mas depois ela vem, você não vai perder nenhum passo a passo, né, do processo, dessa sequência aqui. A única coisa que não vai aparecer é eu fazendo o molho bechamel, que é o molho branco. Mas fora isso, tudo certo. Sim, isso é bem tranquilo. Mas depois ela vai mostrar montando, enrolando, né, o canelone na folha. O tomate, tudo direitinho. Tudo isso a gente vai mostrar. Ela vai destacar aqui alguns prontos e na finalização, ela vai mostrar a montagem. Isso mesmo. Então, a gente vai agora com o nosso colega Beto Rossatti, juntamente com o Preto Pessaro, que é o cinegrafista. E agora ele traz mais informações sobre o leilão de artes. Vamos saber detalhes quando será e desse leitão e do que se trata essa promoção. Todo ano a gente é parceiro e divulga, viu? Vamos com informações do Beto, então. Vai lá, Beto. Bom dia. Bom dia, Margarete. Bom dia pra você aí de casa, amigos do TV Total. Olha, nós estamos com o tempo carregado aqui na região. Então, nuvens, chuvas previstas pra todo este dia de sábado. Nada melhor do que ficar em casa acompanhando a programação aqui do TV Total, né? E hoje nós vamos falar sobre o tradicional leilão do Rotary aqui em Pato Branco, leilão de obras de arte. Está com a gente aqui o rotariano Gilberto Bonato, que junto com toda a equipe aí de voluntários do Rotary está preparando essa nova edição do tradicional leilão de artes, né? Vamos ter obras novamente maravilhosas. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Essa vez, em virtude da pandemia, a gente não vai fazer um leilão presencial. Então, a gente vai fazer um bingo eletrônico que vai facilitar as pessoas a comprar essa cartela do bingo eletrônico e ganhar um prêmio. Que vai ser todos os obras de arte. São sete prêmios de obras de arte, de vários artistas com o renomado. Vai ser dia 26 agora, terça-feira que vem, através de um link que a pessoa pode acessar, comprando o bingo, em prol dos projetos sociais e a Fundação Rotária. Então, a pessoa que comprar o bingo eletrônico é R$ 50,00 e concorre a sete prêmios de obra de arte. Bom, é a diferença, né? Eu falei o tradicional leilão de obras de arte ali do Rotary, mas neste ano num formato diferente. Então, quer dizer, não será um leilão pelo valor da obra, mas comprou a cartelinha aqui, R$ 50,00 vai estar concorrendo. É, concorre a sete prêmios. Então, veja bem que são sete sorteios. Se você fazer a conta para cada sorteio, ele vai ter que custar R$ 7,00 e um centavo. Então, R$ 50,00 para ganhar sete prêmios é um bom investimento. Porque, quando tratando-se de obra de arte, é um investimento, que você vai ganhar obra de artistas, de renomado aí, que a gente conseguiu. É verdade, né? Inclusive, você está vendo aí as imagens, né? Das obras, e o Gilberto imprimiu para a gente aqui, você está vendo aqui. Vamos falar aqui dos artistas que estarão com estas obras de arte, né? Você está vendo aí. Fernando Calderari, Solange Casagrande, Ângelo de Fiore. São sete prêmios. Também teremos papiros egípcios, né? Unidades com molduras. Ana Schuck, Elton Brunetti, Nelson Molina. São as obras que estarão aí participando desse bingo eletrônico. O primeiro prêmio é esta obra maravilhosa aí da Ana Schuck. É uma tela aí de 40 por 40 em óleo. São todas obras maravilhosas, né? Artistas realmente que estão no cenário artístico paranaense brasileiro. É uma característica, aliás, do leilão das obras de arte e neste ano o bingo do Rolá. É, essas obras que a gente tem, esses artistas sempre participaram do nosso leilão de arte, né? E eles estão contribuindo também com a parte social de Pato Branco, como a gente sempre convidou eles para participar. Eles doaram essas obras para a gente fazer esse bingo eletrônico e que é o segundo do ano que a gente está fazendo. Muito bem, lembrando que são obras doadas pelos artistas e todo o dinheiro arrecadado com o bingo eletrônico vai reverter para as obras aí da Fundação Rotária e para as instituições beneficentes que foram escolhidas aí pelo Rotary. Gilberto, um abraço a todos os rotarianos que sempre aí dão o seu tempo para esse trabalho maravilhoso que a Fundação Rotária faz. É, e a pessoa que quiser adquirir é só ligar para um desses três telefones aqui ou conversar comigo, Gilberto Bonato, né? Que a gente vai colocar na TV os telefones. Muito bem, olha aí, o telefone do Gilberto é 99117-6839, da Anne Cristine 999-12-2951, do Albino Peter 999-23-6308, os rotarianos que estão na linha de frente desse projeto maravilhoso. Obrigado, Gilberto, está com a gente também aqui, Margarete, amigos do TV Total, presidente do Rotary, né? O Albino, que nos atende aqui nesta manhã chuvosa, né, Albino? Aliás, uma manhã maravilhosa, né? Brinquei com o Albino, estamos aqui na Casa de Deus, na nossa linda Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, para falar dessa obra maravilhosa, né, social do Rotary. Bom dia, Margarete, bom dia, Beto e telespectadores. É, graças a Deus, mais um dia de chuva, depois de uma semana de sol, né, e daqui para frente provavelmente volta o sol. E no nosso evento aí, também, esse evento, como o Gilberto já falou, é um evento que tradicionalmente a gente fazia o leilão de artes, e em função da pandemia a gente não está podendo fazer. Então, a gente também se modernizou e se adaptou às novas situações aí, e com o bingo eletrônico, então a gente está conseguindo, de uma forma, arrecadar parte daqueles fundos que a gente vinha arrecadando com o leilão, e para dar sequência dos projetos sociais, e que a gente, o Rotary ajuda tanto na nossa cidade, né, Beto? É, este ano ainda, né, dessa forma não presencial, online, mas tudo leva a crer que ano que vem a gente vai poder voltar com os eventos presenciais, e aí retomar esse trabalho maravilhoso do leilão de artes também, se bem que essa forma do bingo eu achei bastante interessante, né, eu acho que permite ampliar o leque de participação, não sei se dá para fazer isso de forma mista, o leilão presencial, e continuar com o bingo, o Rotary já pensou nisso? É, o leilão ele volta, né, então até a gente já está com a companheira Anny, está para Curitiba, a viagem de trabalho, e também já aproveitou o contato lá com a galeria, e já está alinhando algumas obras para o leilão no ano que vem. De forma mista, não sei se seria possível, mas talvez manter o bingo também. Uma edição anual, sabe, né? Isso, como você bem falou, ele dá acesso a mais pessoas, e com um investimento um pouco menor, né, que é um leilão de artes, aí vai artes de 3, 4, 5 mil reais, e o bingo por 50 reais, ele permite mais pessoas, talvez ter acesso a uma obra de 5 mil reais, sendo ela contemplada através do bingo, né, então com um investimento menor, né, então... Verdade, é uma oportunidade também, né, quem sabe o Rotary mantém esse formato. Está todo mundo convidado, a gente já deu os telefones aí com o Gilberto, só entrar em contato e participar, boa sorte para quem vai participar dessa obra. Com certeza, boa sorte, e mesmo que apenas, ah, eu não vou ter condições de participar online, nesse horário, mas comprando a cartela... Já estará registrado. Já estará registrado e automaticamente ele sendo eletrônico, assim que se for, se a tua cartela bateu, o próprio computador vai avisar e vai receber o seu prêmio. Verdade, essa é a diferença do bingo online, né, a pessoa não precisa estar ali marcando como no bingo tradicional, o próprio sistema reconhece a cartela premiada no ato, né, e já indica aí o ganhador, portanto, aproveite essa oportunidade, ao segundo bingo eletrônico de obras de artes do Rotary aqui de Pato Branco, uma obra maravilhosa, né, como disse o Gilberto e o nosso presidente Albino, e você está convidado para participar. Voltamos com você aí nos estúdios, Margarete, mas eu retorno ainda ao programa para falar sobre uma outra obra social maravilhosa aqui de Pato Branco, que tem permitido levar alimentos, não é, a famílias vulneráveis de nossa cidade. Até já! Até já, Beto, bacana, é um grupo que faz um trabalho social muito legal e é importante essa promoção que você pode comprar a sua cartela também e participar e você vai estar ajudando várias entidades também, tá? E agora a gente vai conversar com uma amigona nossa que já participou várias vezes do nosso programa, que é a Dayana Pasquim, ela que é jornalista, podcaster, escritora, eu tenho um termo aqui que falei, como que é mesmo? Storyteller, graduada em jornalismo, em letras portuguesas e literatura em língua portuguesa, mestra em letras, e ela é a criadora, isso é bem bacana, do Leitura de Ouvido, que é um podcast que transforma linhas em ondas sonoras da produtora Roca Studios, né? É essa mesmo. Participante, você viu esse programa, inclusive a gente mostrou um pouquinho de uma conversa, do Mulherio das Letras Brasil, articuladora do Mulherio das Letras Portugal no Brasil, curadora do Conexões Atlânticas, festival literário em Portugal, em Lisboa, articuladora do Mulher Arte Infinita, com o quadro Leitura de Ouvido, que acontece todas as quintas-feiras, a gente vai falar sobre isso, e criadora do curso Desenrole Seu Storytelling, é? Isso. Storytelling, inclusive isso é bem bacana, porque já está na internet, você que está acompanhando, ela está com um desconto especial de 40% off, para quem assistir hoje o programa TV Total, com o cupomzinho TV Total, está lá, já a chamadinha que ela já postou, você postou durante a semana, né? Não é, foi, eu anunciei ontem. A gente foi semana ontem, tá. Combinei com o produtor e coloquei ontem no ar. É produtora também, mas é sempre uma alegria te receber, e a gente até em função do dia do livro, até o Rogério comentou, é sempre importante, né, falar da fundação do livro, porque o dia do livro, para quem tem o hábito da leitura, é todo dia, mas existe um dia específico, né, que será comemorado agora, dia 29 de outubro, na sexta-feira, que é o dia nacional do livro. Por que foi nesse dia? Porque em 1810, uma informação, foi que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi fundada. Porque daí tem o dia do livro internacional, tem o dia do livro infantil, são várias datas. Mas você que é diretamente ligada à literatura, e é uma das suas paixões, né? Vamos falar, então, como que anda esse projeto, e esse termo que eu li agora, o Storyteller, que é este lance de você ficar ouvindo o que ela te conta, o que ela te fala, a informação que passa. É esse o trabalho, né? Oi, Marga, obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Igualmente, eu também. A gente tem uma caminhada, né, em comunicação, muito legal. Então, sabe que o primeiro livro, ele foi publicado, o primeiro livro a ser publicado, não o primeiro livro que existiu necessariamente, porque o livro já existia de outras formas. Tá. A publicação em massa foi com o Johannes Gutenberg, em 1455. Já se passaram cinco séculos e meio dessa data, que a gente tem o livro, assim, nesse formato, né? Sim. Não era assim, igual esse, né? Que a gente tem em casa. Não era tão perfeito aqui. Mas é muito legal, porque ele também foi o invençor da prensa, né? O inventor da prensa móvel. Sim. Então, os jornais, o jornalismo, ganhou um novo patamar a partir desse momento. Mas é bom pensar que, assim, ó, durante a minha formação em comunicação social, principalmente em comunicação social, eu ouvia o tempo todo, assim, ah, será que o livro vai acabar? Porque daí os e-books estavam começando a ganhar corpo, né? Quando surge a internet, a gente diz, ah, será que a televisão vai titubear, né? E daí agora tem os podcasts e tudo convive junto. Rádio com podcast, televisão com internet, né? Com transmissões pelo YouTube, pelas redes sociais. E o livro é um objeto que, na minha opinião, Marga, nunca vai terminar. Que vai ter sempre o seu espaço. Exatamente. Aquele livro de cabeceira, seu sonhado, né? Aquele daquele momento que se precisa de um acalanto, de um conselho ou de pesquisa, né? Sabe o que eu acho incrível? As histórias, elas fazem com que a gente se coloque na posição do outro. Vivencie personagens, tempo e espaço. Você realmente viaja para um outro universo. Gosto mesmo de usar esse termo, sabe? De portal da literatura, Marga. Porque você sempre se transforma através de um livro. Seja o livro que for, né? Uma história sempre vai te comover de alguma forma. Tá certo. Ou para o amor ou para a dor. Às vezes você detesta aquilo que leu, mas aquilo também traz uma mensagem, né? Com certeza. Que ajuda você a selecionar as próprias coisas da vida. Sim. E eu sou daquelas que lê tudo. Lê tudo e que te transporta para N lugares e que te desperta até um senso crítico, uma formação de opinião, né? Que existe até agora, por exemplo, ah, você falou do espaço da internet. Mas existem pesquisas, essa especialmente foi produzida na Europa, sobre a dependência da internet. A dependência desde a criança, que fica o tempo todo na internet, que esqueceu já de como manusear e folhar um livro, por exemplo. Os prejuízos que isso provoca no ser humano, né? Como eu falei. Eu acho que nós, como pais e avós e pais, enfim, irmãos e irmãs, tios e tias, todos temos que incentivar, sabe? Que essa sementinha... Mas eu acho que as escolas têm feito um trabalho lindo nesse sentido, sabe? As escolas, elas têm, de fato, cultivado essa sementinha do livro. Eu vejo isso. O meu filho visita a biblioteca do colégio, ele vai para casa com livros. O professor instiga que ele mesmo seleciona um livro para ler, né? Ele vai lá na nossa biblioteca, escolhe, faz a leitura. Então, eu vejo, assim, que de modo geral, a escola, tanto da rede pública quanto particular, ela tem feito, assim, incentivo à leitura. Claro que o páreo é muito difícil, né? Com multimídia, com áudio e vídeo, né? E aí entram alguns projetos como a leitura de ouvido, Marga. Porque você mostra que você pode consumir a literatura e, ao mesmo tempo, por esses meios mais atrativos, né? E é muito legal que a gente tem alguns leitores de ouvido que ouvem o episódio acompanhando o texto, sabe? Ou mesmo a gente publica em Aversão Lyrics, né? Que é com a letra em si, né? Sim. O texto junto, passando com o episódio no YouTube, por exemplo. Então, o trabalho que a Daye está comentando, por exemplo, pessoas idosas, pessoas que já têm dificuldade de... Visão. A própria visão, né? Ou... Então, o leitura de ouvido, a gente... O Lucas e eu, né? Que nós dois somos os criadores, né? Então, funcionou... O embrião dele surgiu quando eu estava com muitas turmas de literatura, em 2012. Lecionava, assim, para fundamental 2 e médio. E, às vezes, eu tinha que trabalhar o mesmo texto, por exemplo, no médio, com quatro turmas diferentes. Daí, um dia eu falei, cara, vamos gravar esse texto? E daí o Lucas, que já é músico também e tal, ele fez a sonorização do texto. Então, ele gravou uma trilha no violão e colocou alguns efeitos práticos que ele mesmo fez ali. Era até a Moça Tessalanda Marina Colassanti, um texto lindo. E eu coloquei esse texto no meu Santo Cláudio, naquela época. No início de 2020, eu comecei a ter várias notificações no meu e-mail que aquela faixa tinha recebido um gostei. Um gostei, um gostei. Falei, nossa. Fui olhar, fiquei espantada, porque eu não divulgava aquilo. E estava, assim, com muitos, muitas visualizações. Daí, o Lucas falou, vamos criar um podcast? Falei, vamos. Aí, a gente começou em 3 de março, leitura de ouvido, trabalhando com contas e poesias em domínio público. Então, a gente pega alguns textos bem clássicos. Castro Alves, o Navio Negreiro e Vozes da África, por exemplo. Vozes da África, principalmente, foi um episódio que foi descoberto pelo Google Education. Então, ele entrou no Google Education e ele está, assim, com muitas visualizações pelo YouTube, no caso, porque os professores estão utilizando. Então, eles estão levando esse recurso do podcast também para a sala de aula. Quem são, onde estão, do que vivem, como se alimentam, a gente não sabe. Eu só sei que, no fim do ano passado, o Spotify for Podcaster nos enviou o resumo ali. Acho que o mês que vem, vem, que foi em novembro do ano passado. A gente estava com alguns meses de podcast. E a gente estava entre os 116 podcasts de artes mais ouvidos no Brasil. Olha que sensacional. Muito legal. E agora, a gente pesquisou, na semana passada, em um dos canais, na Apple Podcast, a gente está entre os 100 mais ouvidos em books. Então, é muito legal. Você pode consumir em qualquer serviço de streaming, né? E é grátis. Toda sexta, a gente publica um episódio. Então, eu faço a gravação em audiodrama, né? Interpreto aquele texto, eu seleciono, estudo o texto. É estilo radionovela. É. Aí o Lucas entra com toda a sua formação, né? Coloca a... A parte técnica. A parte cinematográfica mesmo, sabe? Os efeitos, para valorizar mais o texto ainda. Isso, efeitos sonoros, trilhas sonoras, a gente paga um banco de som. Por isso que a gente entrou no financiamento coletivo, porque tem alguns custos para manter o projeto. Entendi. A gente disponibiliza gratuitamente, mas tem o financiamento coletivo, que é o apoia.se barra leitura de ouvido. Então, a partir de 5 reais por mês, a gente tem alguns apoiadores. Alguns entram com 15, com 10, outros com 50, enfim, a quantidade que quiser. Mas a gente ainda está com apoios bem irrisórios, assim, sabe? Mas é mensal, né? Então, todo mês entra um pouquinho, paga o banco de som e é isso. A gente vai se mantendo. A gente fez mesmo do bolso, porque a gente faz por amor. Sim. Amor às histórias. Que vocês curtem. O Lucas é, para quem não conhece, né? Experte, ele é instrumentista, ele é produtor. Filmaker. Que é o esposo da Dekka. Eu sou a produtora dele. Até eu trouxe um livro para o teu produtor também, não trouxe só para você. Sim. Porque eu sei como é a vida do produtor. Você quer mostrar algum? Eu vou mostrar rapidamente. Aqui nesse que eu tenho... Vai naquela do brujinho ali. Eu tenho em mãos aqui o Conversa e Ando com Mulheres das Letras. Esse livro foi muito legal, feito com as professoras da UTF-PR. Tem mulheres do Rio de Janeiro, Curitiba, que publicaram aqui também. Ao todo, 32 mulheres, entre autoras e escritoras, né? É um livro de ensaios. Foi publicado pela Páginas Editora de Belo Horizonte. Esse aqui é um concurso literário que eu ganhei nesse ano. A coletânea da Maria Valéria Rezende. Ali tem destaque. Bem bacana, porque a Maria Valéria Rezende foi uma escritora que eu estudei muito na minha dissertação. Sim. De mestrado. A gente tem uma relação bem legal. É uma escritora, freira. Até fiz o dedicatório para você, sugerindo que você leia os livros dela, que você vai passar bons momentos. Ai, que delícia. Principalmente agora, em época de pandemia, né, gente? Muitas pessoas voltaram a ler, né? Quem já não tinha mais muito hábito, acabou tendo esse aconchego no livro mesmo, né? Isso. Isso foi ótimo. E não só voltaram a ler, como eu percebi, um movimento de publicação grande. Eu, por exemplo, comecei a publicar em livros na pandemia, Marga. Eu sou um exemplo disso, sabe? Surviu muita produção, porque veio à tona uma criatividade que estava meio deixada de lado. É, o único precedente à pandemia que eu trouxe aqui hoje é esse aqui, que eu não passei a capa dele, então está aqui na mão. Essa é a marca. Marcas da Ordem Patriarcal na Literatura Brasileira. Esse aqui é um livro fruto do mestrado, foi organizado pelo professor Dr. Marcos Ideme de Lima. É um livro de artigos científicos, mas é muito legal esse que eu trouxe para você também. Tá. Mas na pandemia, muitas amigas de redes sociais passaram a se encorajar a publicar. Então, eu sou uma mulher que a vida inteira escrevi, né? Ser escritora é a realização num sonho da adolescência, né? Que eu fui pelo caminho do jornalismo para ganhar o dinheiro, né? O pão primeiro. Tem essa veia. E daí a gente vai fruindo, né? Sempre, sempre escrevendo, muitos escritos guardados, então eu acordei para isso. E eu comecei em 2020 a publicar, esse aqui foi um dos que saiu em 2020, trouxe para você também. Ah, Coletânea Mães. Bem legal, tem mulheres do mundo inteiro aqui, Marga, muito bacana. Eu acho que esse eu também não passei para o Rogério. Desculpa aí. Esse não passou. E esse é para você, Rogério. Olha lá, a quarentena poética, Rogério, você vai... Esse aqui também foi um concurso literário, foi publicado por uma editora de Portugal, Ases da Literatura, e saiu na Europa, em Portugal, foi bem legal. Perfeito. O pessoal que está ainda em dúvida com relação, como faz para ouvir o podcast com a Adai? Qual o procedimento? Pode ir lá no YouTube, barra leitura de ouvido, que está tudo lá também. Leitura de ouvido, somente? Isso, só youtube.com, barra leitura de ouvido. Ou em qualquer streaming que você já consuma, Spotify, Apple Podcast. Eu só deixo explicar rapidinho o cupom. Então, entra no meu link da Bill do Instagram, para você poder adquirir o meu curso, que é o Desenrole Seu Storytelling, com 40% de desconto, que eu fiz aqui para o seu público. Entendi. Então, o cupom é TV Total. Você entra no meu link da Bill, vai, preenche os dados, a hora que chega no cupom, escreve TV Total, tudo em maiúsculo, que pronto. Você já consegue 40% de desconto no curso. O valor integral do curso é 547 reais, então vai ficar bem baratinho. Nossa, vai ficar super acessível com 40%, é isso? Então, sabe o que é você contar a história persuadindo e não invadindo? Entendi. Essa que é um dos grandes motes, assim, do curso. A persuasão. Olha, a gente teria um monte de coisa para conversar, mas você vai voltar em outro momento, em função até hoje do nosso tempo bem mais reduzido. Mas só deixa uma mensagem para a gente sobre realmente a importância, já que estamos vivendo essa semana, que a gente enaltece bastante esse lance do livro, dessa retomada à leitura, e esse criar o hábito desde criança, que é fundamental. Você que é mãe, sabe da importância, né? Sim. De passar esse legado para os nossos filhos. Com certeza. Para mim, o texto é algo que me rasga. Eu tenho que colocar no papel. E o prazer de qualquer livro é ser aberto. Então, pegue um livro, abra um livro, leia online ou leia o livro físico, mas nunca deixe de ler, porque a gente precisa disso para ser uma pessoa melhor, sabe? Para abrir a nossa própria perspectiva como pessoa para o universo das ideias e das infinitas possibilidades. Perfeito. E desenvolver cada vez mais a nossa imaginação, a nossa criatividade, né? Afinal, estamos aqui nesse mundo para evoluir, né, Marta? Para melhorar, claro. Com certeza. Te agradeço. Imagina, obrigada por todos os presentes, por essas leituras todas. Teremos leitura final de semana, então, novidades. Obrigada, tá, Day? Eu que agradeço, Marta. E sucesso sempre. Um beijo para o Lucas, tá? Pode. Parabéns pelo teu trabalho. Ele está assistindo. Beijo, Lucas. Parabéns pelo teu trabalho. E vamos lá no podcast da Dayane Pastin, tá, gente? Vamos ouvir. É toda sexta. Toda sexta sai episódio novo. Tá, perfeito. Bom, vamos falar de coisas boas, também continuando nessa vibe aqui. Vamos falar de Corrente do Bem, porque tem muitas pessoas envolvidas num projeto bem legal, né? Faz um trabalho voluntário. E o Beto traz essa informação agora para a gente. Né, Beto? De novo você. Olá. Muito bem, Margarete. Estamos de volta nesta manhã de sábado, não é? De nuvens carregadas em todo o sudoeste do Paraná. Tem previsão de muita chuva ainda para a tarde de hoje, não é? Mas a boa notícia é que para a semana céu azul, sol abre, embora ainda com temperaturas baixas aqui para a primavera no sul do Brasil. Agora a gente vai falar de um outro projeto social aqui no programa, um projeto maravilhoso, chamado Corrente do Bem. Para falar sobre esse projeto, está aqui conosco a Nelly Ariotti e também a Geni Vazata, que se reuniram para trabalhar esse projeto. Corrente do Bem. Eu começo aqui com a Geni para saber o que é esse projeto. Obrigado por estar conosco nessa manhã chuvosa, né? Vir até aqui para conversar com a gente em frente à nossa linda Igreja Matriz. Como é que é esse projeto Corrente do Bem? Como é que ele nasceu? Então, a Corrente do Bem é um projeto social que ela nasceu da ideia de três amigas, eu, da Geni e da Mairi, onde nas andanças nos nossos bairros, a gente começou a se deparar com muitas necessidades de muitas famílias. E com a pandemia, essa necessidade aumentou. Então, a gente se sentiu muito tocada e aí nós tivemos a ideia de convidar pessoas, amigos, para mensalmente fazerem uma contribuição somente de R$ 50,00, numa conta que foi criada especialmente para isso. Onde, com esse dinheiro, nós compramos comida, leites especiais, algum medicamento que, porventura, na saúde pública não tenha e direcionamos para 20 a 30 famílias todo mês. Bom, isso está dando um resultado maravilhoso, já é? Muito des, Beto, muito esperado. Nós estamos há mais de seis meses com o projeto e nós pretendemos continuar, porque essas famílias assistidas, elas têm encaminhamento por nós também, por muitos profissionais da cidade que conseguem fazer atendimento para acolher e poder resolver um pouquinho as necessidades. Lembrando também, Beto, que além de alimentos e outras necessidades, nós levamos cultura, porque nós temos um projeto envolvido também chamado Pega Aí, que nós colocamos livros de histórias, leituras para as crianças utilizarem. Então, além de alimentos, dessas necessidades, para a criança aprender, para estudar, para ter conhecimento. Muito importante. Geni, então tem esse olhar, não só para a necessidade de alimentos, mas também para outros aspectos, como disse a Nelly, tão importantes da vida como a cultura, né? Vocês pensaram em ampliar mais esse leque para ir de encontro a essas necessidades. Na verdade, o principal que a gente leva também é o afeto e é o nosso tempo, né? O nosso momento ali com aquela família, que muitas vezes, além do alimento, que é a necessidade maior, básica ali do momento, é você se disponibilizar de um tempo, de um olhar para aquela família. Às vezes, você, eles só precisam de um abraço. Então, é isso também que a gente leva e a gente acaba criando um vínculo com essas famílias. E eles têm muita gratidão por isso. E, na verdade, além da gente ajudar essas famílias, a gente não fala ajudar, a gente fala, sim, que a gente é mais beneficiado. Faz bem melhor para a gente, né? A gente se sente mais fortalecido, mais grato e com mais força de continuar a caminhada. Então, assim, é muito gratificante para nós e hoje, em agradecimento a todos esses voluntários que contribuem conosco, a gente preparou um momento especial hoje à tarde para estar agradecendo eles por essa doação. Porque, na verdade, tem muitos que a gente não conhece. Porque tem muitos que doam esse valor, mas eles não conseguem ir junto nas entregas. Então, assim, até para apresentar melhor esse nosso trabalho e agradecer a eles por tudo, é que a gente está promovendo esse encontro hoje. Como é que vai ser esse encontro? Esse encontro vai ser hoje na PP, na Associação dos Professores, onde a gente convidou os voluntários. Hoje vão se fazer presentes aqueles que confirmaram. A gente precisava da confirmação até para organizar o lugar, né? Devido ao Covid e tudo mais. Então, estão confirmados para hoje 60 voluntários. Mas nós já temos, graças a Deus, mais de 90 na nossa corrente. Eu achei muito bacana essa viés, né? Não é só esse dinheiro, né? Não é só o alimento, mas você tocou num assunto muito importante. Doar o tempo da gente, né? Numa sociedade cada vez mais individualizada, onde, por vezes, as pessoas querem um minuto de atenção, né? Ou o afeto, o abraço. Que daqui a pouco, né? Venha a ser mais importante do que a gente imagina necessidades materiais, né? É, exatamente. Muitas das vezes, a gente sente que fez, teve mais valor quase o abraço, o olhar, né? O olhar fraterno para aquela família, sem julgamentos, sem questionamentos. Apenas estar lá, naquele momento. Então, isso faz muita diferença para eles e para nós. E é importante também lembrar que, além dos voluntários que contribuem com os 50 reais, a gente acaba recebendo outros tipos de doações. Roupas, calçados. Porque, às vezes, a pessoa que é voluntária, ele acaba indicando uma outra pessoa, que essa pessoa se sensibiliza, acaba nos ajudando. E cada um contribui com aquilo que pode, né? Então, é isso que é importante. É uma grande corrente, na verdade. Por isso, o nome Corrente do Bem. Verdade, Corrente do Bem, né? Estou aqui com a Nelly e a Geni, nesse projeto Corrente do Bem, um projeto maravilhoso. A própria Organização das Nações Unidas recomenda que, se cada cidadão brasileiro, por exemplo, der apenas uma hora, uma hora, não da semana, mas do mês, para qualquer tipo de trabalho voluntário, nós teríamos uma outra realidade social no Brasil, beneficiando milhões de brasileiros. Eu disse uma horinha por mês, né? E quanta gente que não faz isso, como vocês estão fazendo, dando hoje a tarde, por exemplo, do seu tempo, né? Para reunir essa rede maravilhosa de voluntários. Mas já está valendo. Quem não pode contribuir com o tempo, contribua financeiramente 50 reais. Eu gostaria só que você reafirmasse rapidamente para os amigos de casa, Nelly, como é que faz para doar esses 50 reais? Olha só, deu strike lá em cima, hein? É o tempo que está uma loucura hoje, Pato Branco. Como é que faz para doar? Beto, então, assim, caso alguém que esteja nos assistindo fique interessado em participar do nosso projeto, entre em contato conosco, né? Nos encontre nas redes sociais, e aí nos chama, ele faz adesão ao projeto Corrente do Bem, ele começa a participar mensalmente conosco. Então, como diz a Geni, eu garanto que quem doa vai ficar muito mais servido e acolhido do que quem recebe. Muito obrigada, Margarete, abração. Obrigada, gente. Obrigado, obrigado por estar conosco aqui, lá embaixo, olha, mostra aí, pretinho, olha só. Cinzento céu hoje por aqui, viu, Margarete? A gente levou até um susto na hora da trovoada aí. Essa é a previsão mesmo. Chuvas e trovoadas nesse sabadão, que não deixa de ser lindo e maravilhoso aqui em toda a nossa região. Voltamos com você aí nos estúdios, Margarete. Ficou engraçado, viu, você aí e esses trovões. Mas isso é para dar uma mexida na cabeça de cada um, né, vamos colaborar essa moção aí do bem, né, essa atitude de nos envolvermos com essas entidades que fazem um trabalho que quem usufrui disso é a própria comunidade. Um abraço, Nani, minha vizinha, queridona, e a Geni também, tá? Um beijo para vocês, com trovoada e tudo, mas rolou a entrevista, não é verdade? Vamos falar dos nossos parceiros agora, gente, com trovoada e tudo, né? Se continuar no ar, a gente fala. Deus ajuda aí em cima. Então, aqui são as flores da Botânica, nossa parceira. Você pode acessar as redes sociais e você pode ter... Hoje, por exemplo, eles estão com decoração de festa, porque agora os casamentos e as festas voltaram não de uma forma totalmente normal, né, mas de uma forma mais equilibrada, mais reduzida, com menos pessoas participando. Tá aí os endereços. Na rede social, você pode entrar em contato com a Botânica. Também falamos dos nossos parceiros MA2, Magazine, né, que também veste a essa apresentadora que vos fala. Sempre tem um desconto bacana. Coleção Primavera Verão já está na loja MA2, tá? Você vai lá e fala com a equipe da Dona Fernanda e você será super bem atendido. E também o Salão Blue Star, né? Blue Star Hair. Jane Mara e sua equipe. Você pode... Hoje, inclusive, o Salão com hora marcada, mas elas estavam também atendendo convidados de um casamento, cada uma no seu horário. É muito legal o cuidado lá do Blue Star Hair. Você pode também usufruir desses cuidados, tá bom? Para você sair mais bonita, inclusive. E a Parana Plástico, né? Você pode comprar toda a linha de cama, mesa, banho, brinquedo. Você que vai ter bebê, para o chá de fraldas, os presentinhos todos. E olha as almofadas que lindas. Até brinquei com a Daiane, que ela estava combinando com as almofadas. Hoje, em tons de verde, né? Os tons de verde, nude, beige, que pode combinar aí com o sofá da sua casa. Tendo uma cor neutra, você pode jogar a cor em cima e fica tudo bacana com a assinatura da Parana Plástico, tá bom, gente? Bem no centrão aqui de Pato Branco, em frente à Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Você que é de fora, tá bom? Agora chegou o nosso quadro Vida Mais Leve, já que o programa hoje está mais espremidinho, espremidinho, para não dizer espremidão, né? E hoje a Bibiane aborda o aspecto do tabagismo com uma profissional da área, tá? Vamos conferir. Vida Mais Leve. Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar em mais um sábado. E, claro, contando com a sua participação, com a sua audiência aqui no nosso Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia aqui conosco. E, claro, sempre pensando na sua saúde, bem-estar, qualidade de vida. Nós levamos a você sempre assuntos tão interessantes. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e que inspira muitos cuidados em relação ao vício do tabagismo. E, claro, o vício do tabagismo se reflete na nossa saúde e qualidade de vida. E para falar sobre esse assunto, nós vamos trazer a farmacêutica e também ela que possui uma vasta experiência em atendimento a pacientes tabagistas. E também criadora do método 21 dias para parar de fumar, Paula Favere. Seja bem-vinda, Paula. Oi, Viviane. Tudo bom? Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um assunto que é tão importante e que muitas vezes acaba passando batido no nosso dia a dia e que é preciso relembrar sempre. Paula, e qual a situação atual hoje do tabagismo no Brasil? Então, Viviane, na verdade é assim. No Brasil hoje, no mundo, o tabagismo é reconhecido como uma doença. A gente tem hoje 213 milhões de habitantes no Brasil e desses, em torno de 14% são fumantes. E isso é um número muito grande. Se a gente for parar para pensar, dá em torno aí de uns 31 milhões de fumantes no Brasil. E existe algo no setor público que ajude essas pessoas? Hoje a gente tem no setor público um programa do governo federal, que é o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Todas as pessoas do Brasil têm acesso a esse programa. Ele é um programa fornecido pelo SUS, um programa de multidisciplinaridade, então, com vários tipos de profissionais para auxiliar esses pacientes no que eles mais precisarem durante essa trajetória, né? Para parar de fumar. Como funciona esse programa e como fazer parte, se ele está disponível no setor público? Os tabagistas do Brasil todo podem ter acesso a esse programa. O que eles precisam fazer é ir até o BS mais próxima da sua residência, procurar por esse atendimento, né? Solicitar que algum profissional lhe oriente de uma maneira melhor para que ele possa frequentar as reuniões. Esse programa é composto por algumas reuniões que duram em torno aí de uns três meses, reuniões semanais, depois quinzenais. É um programa bem tranquilo, fácil de participar. E quais as dificuldades que os tabagistas encontram para parar de fumar? Então, Bibiane, na minha opinião, a gente tem aí duas maiores dificuldades, né? Uma é acreditar que ainda não é o momento certo para parar. E eu vejo, na minha experiência, desses anos trabalhando com fumantes, que sempre durante essa trajetória, desse processo do parar de fumar, né? A maioria das pessoas tem algum imprevisto no meio do caminho. Ou é algum problema financeiro, algum problema familiar. Sempre vai acontecer um empecilho. Então, assim, eu acho que um dos maiores é esse. O segundo maior é a espera do medicamento milagroso para parar de fumar. Esse é o mais complicado também. Por quê? Porque esse medicamento não existe. E como parar de fumar? Quais as dicas que podem ser aplicadas para as pessoas que estão buscando isso, Paula? Para parar de fumar, eu sempre sigo uma linha de raciocínio, que é o que eu levo para a minha vida também, que é, quando você quer resolver um problema, você precisa entender como é que resolve esse problema, o que é que está acontecendo para você conseguir resolver. Na verdade, são N hábitos que podem ser mudados, mas, assim, o básico é atividade física. E quando eu falo atividade física, não é sobre correr 42 quilômetros. É sobre uma caminhada leve no final da tarde. É sobre hidratar as células do corpo, tomar muita água. Eu vejo muito isso na internet também. As pessoas falam que tomar água ajuda a parar de fumar. E ajuda mesmo. Porque a maioria dos fumantes que eu atendo, 85%, não bebem água. Paula, e de fato existem alimentos que são mais convidativos, que são associados ao cigarro? Sim. Eu tenho bastante paciente que tem esse problema no dia a dia, que associa o cigarro ao chimarrão, ao cafezinho, à cerveja, principalmente, ou um dos hábitos muito comuns é o cigarro após as refeições. No caso de pessoas que têm esse hábito de fumar após as refeições, eu sempre falo, termina de engolir a comida, mas não espera vir a vontade de fumar. Vai escovar os dentes e depois disso muda o paladar. Então vai mudar esse gosto da boca, vai travar um pouco esse hábito que a pessoa tem, esse comportamento. Em relação às bebidas, como eu sempre digo, evitar e não postergar muito, depois as pessoas normalmente voltam a tomar sua cervejinha, seu chimarrão, seu cafezinho, mas sentindo só uma saudade do cigarro. E como ajudar alguém que está nesse processo de parar de fumar? O fumante, ele precisa se sentir acolhido. Ele não pode ser julgado. Os primeiros 15 dias, ele sem o cigarro, são os que mais o fumante fica irritado. Então precisa dessa compreensão de quem está em volta dele. E, claro, das outras amizades ou parentescos que fumem e não querem parar, que não fiquem oferecendo. Então vai muito de um diálogo desse fumante para que seja uma conversa adulta e que as duas pessoas, os dois lados, se entendam e, ok, se você quer continuar fumando, mas eu não quero, então não me ofereça, estou nesse processo. Por favor, compreenda. E o narguilé e o cigarro eletrônico fazem tanto mal quanto o cigarro? Bibiane, eu posso falar com propriedade e olha que eu pesquisei sobre isso. Muitas pessoas acreditam e muitos adolescentes acreditam que não, que o narguilé, o narguilé, não faz mal, que o cigarro eletrônico não faz mal. Quando a gente vê em algum lugar escrito fumar narguilé por tanto tempo equivale a tantos cigarros. É sobre isso que se fala, sobre essa quantidade de fumaça de monóxido de carbono que é ingerida e agride as vias aéreas e o corpo inteiro dessa pessoa que está ingerindo. E eles também causam dependência? Causam dependência, tanto o narguilé como o cigarro eletrônico. O que acontece? A gente tem níveis menores de nicotina, mas eles causam dependência também. A gente tem vários estudos falando sobre isso. Muito importante a sua participação, as suas orientações, ajudando as pessoas que estejam neste processo de parar de fumar. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse assunto que eu considero uma meta de vida e muito importante para mim lutar contra o tabagismo e espero que as pessoas se conscientizem mesmo e qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento eu estou à disposição com certeza. Muito obrigada, Paula Favre pelas suas orientações e muito obrigada a você que esteve aqui conosco no Vida Mais Leve em mais um sábado. Assunto super interessante. E claro, se você tem algum recadinho para a gente, mande seu e-mail para vidamaisleve arroba redeselinauta ponto com ponto br ou então nos siga lá nas redes sociais arroba Vida Mais Leve TV e não esqueça Viva a Vida Mais Leve sempre! Um ótimo sábado para você. Eu te espero. Até o próximo! E voltando aqui para o nosso espaço gastronômico que hoje foi rapidíssimo passou muito rápido esse programa hoje, gente porque tivemos só uma hora e meia de programa, né? Então você que está acompanhando só a última parte ou não conseguiu visualizar o nosso TV total desde o início nós estamos com a Delma da Deliciário hoje, nossa queridona parceira aqui das manhãs de sábado uma vez por mês ela vem aqui colaborar conosco e hoje ela veio preparar um canelone de frango só que no lugar da massa ela usou couve essa mesmo que você está vendo aqui em cima da bancada e a gente vai mostrar como ela começou o preparo deste prato tá? Porque você que não assiste a primeira parte do programa hoje o programa começou 11h30 da manhã em função de problemas técnicos em função desse tempo que estamos vivendo neste sábado, né? Programa ao vivo e você sabe o que acontece com a programação ao vivo então vamos mostrar a primeira parte da Delma preparando este canelone de couve aqui vamos lá hoje a gente vai trazer em vez da massa a couve e o recheio a gente vai fazer um recheio de frango mas a gente vai acompanhar com um molho bechamel tradicional e uns tomates confitados também então a questão assim ele vai ser cozido no azeite de oliva por isso que é importante a temperatura do forno ser bem baixinha porque ele não pode fritar o tomate então ele vai cozinhar numa temperatura bem baixinha mas aqui para a gente não usar puro óleo porque também aumenta a quantidade de gordura no prato então eu sempre gosto de colocar um pouco de água junto e aí o azeite de oliva aqui tem o tomate cereja tá e aí aqui eu tenho sálvia e manjericão pode ser alecrim pode ser aqui também ficaria legal colocar uns dentinhos de alho também mas é para agregar ainda mais sabor tá ele tem que ficar nadando assim sabe ó e aí eu vou colocar ele no forno e aí aqui a gente vai colocar o frango para cozinhar tá mas em vez de colocar só o peito de frango a gente vai já agregar bastante sabor nele agora tá então eu tenho louro tá e tomilho aqui e aí aqui ó o peito de frango tá ali você tem só água eu tenho só água e aí aqui eu tenho também ó olha os temperos é salsão tá alho poró e a sálvia de novo tá mas também pode ter salsinha pode ser é cebola cebola manjericão cenoura eu gosto de colocar já pimenta também tá pimenta ó isso um pouquinho não muito isso para cozinhar junto com o peito pronto aham e um pouquinho de sal tá essa água você vai usar para quê? eu vou cozinhar a couve nela tá então aqui eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga tá agora você vai preparar o recheio vou preparar o recheio isso daí já vou fazer o molho eu coloquei um pouquinho de azeite aqui só para não queimar a manteiga tá uma cebola picadinha eu vou fazendo a couve enquanto a cebola vai fritando tá eu vou eu tenho uma água aqui só que ela aquecer de novo tá ela tem que estar bem quente e aí aqui eu tenho uma refratária de a água está bem gelada e bastante gelo tá o que a gente vai fazer? a gente vai dar um choque térmico nessa couve a cor dela vai ficar incrível então aqui ó eu vou aproveitar que a gente já colocou aqui para cozinhar o frango tá salsão e alho poró tá já faz ao mesmo tempo esse processo né enquanto um cozinha lá outro frita o legal é agregar bastante sabor no frango né sim aí com o caulezinho com o caulezinho tudo a gente tira depois daí tá sim ó aqui já tá ela tá ficando mais fritinha ó olha que bonito que já tá ficando essa refogadinha ali tá eu vou deixar ela fritar um pouco mais ali você colocou o salsão e o alho poró e cebola e cebola isso e um pouquinho de sal que já tem ali tá quem quiser usar alho aqui pode colocar também tá então eu vou fritar o frango aqui vou acrescentar cenoura tomate e temperinho verde e o frango tá tá eu tenho páprica defumada aqui aqui é legal você colocar ela antes a páprica defumada antes aqui tem ainda a gordura da manteiga e tal porque a gordura realça esse sabor da páprica tá então é legal colocar o frango com a cenoura e o tomate eu vou colocar a cenoura e o tomate antes pra eles dar uma refogada junto tá tá também vou fazer um molho bechamel então farinha de arroz na manteiga vou dar uma fritadinha e colocar o leite tá noz noscada, pimenta e sal vou rechear o franguinho com esses com esse recheio aqui tá ele não vai ficar um recheio cremoso porque eu não vou pôr nem molho de tomate nem ele vai ficar um recheio mais sequinho isso quem quiser pode colocar requeijão ou um creme de leite que também fica legal mas pro canelone fica muito úmido então eu prefiro não colocar mas se você for fazer outro recheio daí você vai colocar o frango aqui mas eu geralmente uso o caldo que a gente cozinhou o frango eu coloco um pouco aqui tá pra ele dar uma fervida uma cozinhada aqui né você já viu toda essa primeira parte você viu que legal você vai ter uma surpresa porque tá sensacional aqui ela já deixou alguns canelones já enroladinho que nós já chamamos até de charutinho porque ficou com o cara daquele charuto que a gente faz no repolho né e aqui tem um lance que essa moça é muito criativa ela inventou eu falei pro Rogério é a cereja do bolo você vai aprender como desfiar frango com a batedeira rapidão assim sabe olha isso gente essa batedeira é a planetária tá mas funciona na batedeira normal de ganchinho também aquela simplesinha isso funciona também tá então a única dica que eu tenho pra dar é que o frango tem que tá morninho tá e não pode tá gelado se estiver gelado não vai funcionar tá mas se tirou o frango da panela acabei de colocar aqui tá então as câmeras em ação atenção que ela vai fazer agora uma mágica é olha isso tinha que contar os segundos aí ver quanto tempo demora ela botou os pedaços de frango grandes assim ó ai como tu não mostrou o pedaço é mas era grande assim ó é e olha isso gente você que nunca eu nunca tinha visto nunca fiz ela desfiar frango na batedeira já vou tirar aqui pra mostrar olha que sensacional quantos segundos deu o lubinho? 3 segundos? 4 segundos? 4 segundos? 4 segundos deu uns 8 eu acho mas olha que bacana ó ele fica bem desfiadinho e olha que praticidade é que ela trabalha né de uma forma como que a gente chama quando é produção? com bastante né com produção grande né produção grande ela faz os marmites por exemplo então ela produz pra semana toda ela precisa ter essa tecnologia tem que ser prático e você ganha tempo com isso né imagina encaixando o frango na mão sim e eu gosto dele bem fininho você pode ver que eu deixo até se quer bater menos deixa menos tempo mas eu gosto dele bem fininho bem desfiadinho e aí tem aquele lance da panela de pressão de sacudir também mas daí tem que ter força no braço né daí já vai pra aula de musculação substitui pela mas essa ficou melhor é mas eu acho mais prático porque daí olha como ficou ali já com o recheio que tá pronto isso esse aqui daí foi o recheio que a gente fez gente agora tá você quer mostrar ali ó já mostrou? tá esse é o recheio do canelone que a gente fez antes e aí agora aqui ó eu peguei a folhinha de couve eu cortei aqui o talinho tá essas já são menorzinhas mas não tem problema aparece bem ali? parece melhor e aí eu pego um pouquinho aqui ela comentou quem gosta pode colocar uma ricotinha um requeijão pode um creminho de leite quem gosta do recheio mais sequinho daí deixa como é ele combina um pouco mais na verdade sabe ó então deixa eu fazer devagar ele vai o que Delma? ele combina um pouco mais combina mais sequinho isso então eu coloquei o recheio no meio vou enrolar pra lá tá enrolar pra cá é uma trouxinha isso ó dobrar aqui e dobrar lá esse aqui ficou um pouquinho pequeno porque a folha é um pouquinho menorzinha é tá um pacotinho isso é conforme o tamanho da folha vai ficar o canelonezinho isso não vai ficar aquele canelone igual a massa super que pega praticamente toda a lateral o prato isso não ele é o mais curtinho mas tem folhas de couve bem maiores bem grandes esse tabi porque elas estão pequenininhas essa tá uma couve pequena então cortei aqui vou fazer mais um tá é porque é uma couve nova também né ela é mais eu acho mais legal porque ela é mais docinha também né sim também ó super fresquinha lembrando que tudo que tá sendo usado aqui é lá do patão tá gente você que gosta de comprar no patão com a qualidade do patão supermercado né tudo isso foi adquirido lá inclusive a couve fresca patão atende das 8 às 8 durante a semana e amanhã domingo das 8 ao meio dia e você ainda pode comprar online tá vai lá www.patão.com.br e você recebe as compras na sua casa com qualidade com praticidade você já sabe né patão supermercado tudo de bom pra você a Delma também compra lá sabe da qualidade dos produtos né Delma é claro olha e a partir de e lindo né porque tá sempre linda a decoração do patão sempre linda agora é o abacaxi né isso essa semana tem abacaxizão gigante e a partir de segunda a Deliciare que é a empresa da Delma que é a gastronomia funcional produtos aí também uma refeição menos calórica mais saudável ela tem todos os cuidados né de te proporcionar qualidade no que ela fornece nas marmitinhas e você pode ligar no 999-40-12-13 que é a Deliciare empresa da Delma ela tem as marmitas quantos produtos o que você coloca na marmita uma carboidrato eu tenho com carboidrato e sem carboidrato pra quem por exemplo tá querendo perder peso ou pra quem tá mais vegano isso tenho sem tenho sem também sem proteína quero falar tenho sem proteína carboidrato sem proteína tanto vegetariano quanto vegano aí eu sempre faço sob encomenda mas eu faço também mas sempre vem cinco quantos componentes da marmita? vem sempre carboidrato né que pode ser arroz pra ele batata mandioca enfim a proteína que é a carne e legumes pelo menos três tipos de legumes também então eu fiz todos eles aqui vou jogar o molho branco aqui ficou tão bonitinho você mostrou o prato montadinho deixa eu virar pra lá só pro Luvinho mostrar olha que bonitinho e você viu como fica linda a cor do verde fica um tom bem lindo né lindo isso volta a cor né ela fez o branqueamento gente você que não viu água quente água gelada ela põe gelo inclusive na travessa pra dar o choque térmico como você faz e pode congelar isso que é bacana então este prato pode congelar mesmo colocando no molho branco? pode sim e quanto tempo eu posso deixar congelado? o congelamento depende muito dos hábitos da pessoa sabe? então assim se eu sou uma pessoa que eu abro o freezer três, quatro, cinco vezes por dia não vai durar mais do que trinta dias porque se entra ar, sai ar ele acaba deteriorando os produtos mas se você abre de vez em quando só pra pegar a marmita por exemplo ele dura até 60 dias 90 dias se você só abre o necessário assim então agora eu vou colocar no forno só pra aquecer enquanto a gente faz o suco porque nada precisa cozinhar tá tudo cozido então só pra dar aquela aquecida dar essa misturadinha do molho branco com a couve com o canemone de couve aproveitando que nós estamos falando de couve eu achei legal trazer o suco detox teve uma época que ele tava mais em alta ainda mas é bem legal ele faz muito bem pra saúde é legal pra quem tem problema de intestino que tem o intestino um pouco mais preso ou quem tem muita retenção de líquido também é uma opção legal você pode substituir o café da manhã por exemplo pra quem tá com triglicerídeo colesterol alto isso ele é um super aliado né porque ele faz muita vitamina a única coisa que eu gosto de ressaltar é que é interessante que é não coar tá se você peneirar ele a fibra do alimento você tá jogando tudo fora né que é o que vai beneficiar o teu intestino então se você conseguir tomar sem coar melhor tá ah mas eu não suporto não gosto então minha sugestão é coa metade e metade deixa sem coar que aí você vai ainda ter um pouco de fibra tá e aí aqui eu trouxe alguns ingredientes pra fazer duas opções pra você tá uma opção mais é você fornece esse suco também sim deixa só eu pegar aqui porque ela trouxe vários ingredientes ricos né em propriedades vitaminas tô vendo abacaxi pepino pepino meu de melão maçã laranja gengibre limão ela vai usar couve nesse suco acho que enxerguei tudo isso então eu sempre tenho eles assim ó margar não tirei antes porque eles congelam muito rápido tá isso ele é pronto e aí aqui uma marmitinha também porque aí o cliente só tira do freezer dá uma separada eu congelo eles todos separados então ele não tá tudo grudado aqui e aí coloca no liquidificador com um copo de água e já tá os ingredientes separados só você tenturar que legal então aqui ó a opção que eu trouxe você vai fazer um copo por exemplo você vai colocar uma folha de couve eu sempre dou uma rasgadinha uma rasgada porque né facilitar o o serviço do nosso amigo liquidificador tá e aí esse aqui que eu vou fazer ele é mais pra quem tem retenção de líquido tá ele é uma opção bem legal então eu vou usar pepino porque o pepino é ótimo pra retenção de líquido pode ser esse pode ser o japonês pode ser o japonês pode ser tanto faz tá eu vou espremer aqui meio limão adoro não meio bem cheio tá porque senão fica muito ácido ó um pedacinho de gengibre e aí eu gosto de sempre utilizar maçã porque a maçã já dá uma adoçada no suco né porque ela é bem docinha dá uma equilibrada senão fica tudo muito ácido e aí aqui eu vou usar meia maçã tá e aqui eu não vou vou usar bem pouquinho abacaxi porque a a intenção é que a gente sinta os outros sabores também sabe senão o abacaxi toma conta toma conta isso ele chega mudando em tudo daí predomina só o sabor o que dá trabalho na verdade é você picar todos os ingredientes por isso que aí eu sempre tenho as polpas dos sucos né legal ó ó ó eu tava olhando aqui essa marmitinha aqui tem que ver os tomatinhos com filha sim já vou colocar porque aqui ela já colocou ó aqui é um canelone de couve de frango é esse mesmo é esse que a gente tá fazendo aqui com o molho bechamel e o tomate com filha e legumes então é esse que tá aqui ó você já pode receber segunda na sua casa a marmitinha assim somente esse isso até tava comentando com o Rogério que olhando assim ela parece pouca tá mas quando você coloca no prato pra você ter uma ideia só de recheio de frango tem 160 gramas ali né então num prato tem quase 170 mais ou menos 170 gramas só de frango ilusão de ótica que é pouco é você coloca no prato enche um prato tá só porque na marmita ela fica apertadinha sim viu sacia é o suficiente sacia a gente que tem mania de fazer aqueles pratos transbordando eu ia fazer o outro suco mas já tá pronto lá tá então enquanto você vai tirando de lá eu vou falando da Grande Sul tá que Grande Sul tá sempre antenada também como a Delma que tá sempre procurando novidades coisas diferentes Grande Sul também na sua área de mármore o granito essas pedras maravilhosas pra essa borda de piscina olha que sensacional que fica você que tá fazendo o acabamento aí na área externa da sua casa ou somente aquela bancada legal olha esses móveis que lindos também que combinam perfeitamente com a pedra então você pode chegar com o seu projeto você pode marcar uma visita de repente você e a sua arquiteta né e troca uma ideia com a equipe olha que linda tá preta lá na Grande Sul você precisa ligar nesse telefone viu pra marcar sua visita 3223-1588 ou tem a página da Grande Sul o WhatsApp você pode já conversar com a equipe lá ou a partir do momento que você agenda a visita na Avenida Tupi 4674 aqui em Pato Branco Grande Sul a gente adora falar dessa marca que já está conosco há 18 anos bom eu vou sugerir que você que quer a marmita da Deliciário já a partir de segunda-feira ou quer experimentar você que ainda não conhece o trabalho e o sabor que essa empresa proporciona nas suas marmitas em tudo que ela oferece inclusive a Delma faz bolo também sim eu tenho muito cliente isso pra aniversário enfim eu tenho muito muito cliente mesmo que tem diabetes por exemplo sabe e aí eu tenho muita opção inclusive de bolos sem açúcar low carb né que estão baixo baixo carboidrato tá então ela tem ela tem esse trabalho ela oferece esse trabalho diferenciado o telefone é 999 40 12 13 você entra lá tem o whatsapp né você tem o whatsapp tem isso tem instagram tudo instagram também só chamar nesse número que vai dar certinho tudo certo nossa que prato sensacional o tomatinho confit que ela começou a fazer no comecinho do programa é o tomate cereja mais os temperos e mais o azeite de oliva o azeite de oliva e a água ficou bem lentinho ficou uns 45 minutos mais ou menos é porque ela comentou que precisa ser fogo baixo e um tempo maior até se quiser olhar aqui ó ele fica bem murchinho ó tá e quais os temperos que você usou ali eu coloquei aqui sálvia e manjericão mas pode ser qualquer o interessante é que eles sejam frescos tá não secos que daí ele vai realçar o sabor tá bom olha que prato maravilhoso se você quer tirar uma foto antes eu deixo aqui enquanto isso você pode ser fazer um registro isso e você pode falar isso então toda semana eu tenho seis opções no cardápio seis opções diferentes tá três opções low carb sem carboidrato e três opções com carboidrato tá tá é sempre aí super pra questão de praticidade né colocar só tira a tampa coloca no microondas cinco minutos tá pronto e o suco também super prático porque só tira você manda junto com a marmita também pode pedir só o suco pode pedir só o suco também não tem problema sim o suco tem um cardápio fixo de sucos mas também só me pedir no WhatsApp que eu passo várias opções tem opção mais energética tem opção mais pra cortar é pra retenção de líquido mesmo eu fiquei esperando agora meu Deus que maravilhoso gente primeira vez que eu como um canelone de couve sempre tem a primeira vez que sensacional é diferente né eu acho que o mais legal assim é essa mistura de cores né o vermelhinho do tomate e tem tanto sabor agregado aqui que o gosto da couve fica quase imperceptível isso não tem aquele gosto amargo como ela fala que ela não gosta de couve refogada porque é amarga essa aqui não fica amarga não fica amarga é isso mesmo essa aqui ficou uma delícia vou provar o tomate que é chique né confixe nossa delmas ficou sensacional que bom obrigada do convite que ela arrumou que ela arrumou com tanto venha sempre agora eu vou provar o suco esse aqui você pode pedir também na deliciagem tá esse é uma homenagem ao lubrinho que está de nível na manhã só isso que é bom tomar melhor do que aquela bebida que você toma troca por essa e esse lance da fibra eu curto eu também gosto sensacional tudo muito bom sempre que você faz obrigada que Deus te abençoe que você continue compartilhando conosco os seus conhecimentos obrigada adoro o que você ama fazer nós também gostamos muito eu tenho que mandar um abraço que o Rogério falou não esqueça que nós parabenizaram o cirurgião dentista segunda-feira dia 25 é o dia do cirurgião dentista então nosso abraço a todos vocês que prestam esse serviço tão bacana e lembrando que sábado que vem quem vai estar conosco é o chefe Edu Rotava que vai retornar ficou um tempo ausente em função de outros trabalhos mas próximo sábado é o Edu e você este ano ainda volta que bom você não está dispensada gente já vou pensar em alguma coisa legal pensando no Natal você sempre traz coisas legais maravilhosas tá bom e aí você entra em contato com ela e troca uma ideia sobre aquilo que você quer saborar durante a semana um mês enfim porque tudo pode pode não vem congelado isso mesmo beijo fiquem com Deus curtam o sábado de chuva final de semana chuvas que amanhã também é chuva e sábado que vem a gente se encontra se Deus quiser tchau obrigada a toda a equipe apesar dos transtornos o programa saiu graças a Deus obrigada obrigada tchau tchau tchau